Após nove anos paralisada, a obra de ampliação do Campus Aracaju do Instituto Federal de Sergipe vai ser retomada. Um novo processo licitatório já foi iniciado. Os recursos já estão assegurados. 54% do serviço já foi realizado. A obra de construção do prédio do Instituto Federal de Sergipe no bairro de Túlio Vargas foi iniciada em 2014, mas desde 2017 que tudo está parado. O investimento inicial era de 29 milhões, valor que já está defasado. A novidade que chega ao Estado é o anúncio da retomada dos serviços, com a liberação de 20 milhões em verbas por parte do MEC. Hoje nós já temos a garantia do recurso da retomada da obra, uma obra que está orçada em 20 milhões e que vai oferecer aos jovens do Estado de Sergipe 2.900 novas matrículas. Então, um prédio que antes seria apenas administrativo, hoje vai estar disponibilizando vagas para os estudantes. Houve alguma mudança na questão de valor? Sim, claro. Existe sempre um prejuízo quando uma obra é parada. Então, ela foi orçada em 29 milhões e hoje, depois da construção de 54% da obra, nós vamos gastar ainda 20 milhões. Para que a obra tenha prazo de início, é preciso a escolha de uma empresa, a partir de um processo de licitação que já foi iniciado. Muito em breve poderemos divulgar o início da obra, né? Mas estamos todos ansiosos, não só a gente como a sociedade sergipana, né? Aguardando há muitos anos por isso. No Estado, são 10 unidades do Instituto Federal de Sergipe. Uma delas está sem funcionar em Poço Redondo. A contratação de profissionais da educação é o que pode viabilizar o começo das aulas. O Instituto hoje gasta aproximadamente 700 mil reais por ano para manter o prédio fechado. E aí, em conversa com o ministro Márcio Macedo, ele também nos sinalizou positivamente na disponibilização de 20 códigos de vagas para técnico administrativo, né? E aí, poderemos sim, muito em breve, estar inaugurando.